MÚSICA MÚSICA No capítulo 043, terça-feira, 17 de maio, Sila e Boran passam a noite juntos e Sila se declara ao marido. Dian se desentende com o pai e é agredido por ele. Henry vê Sila chegando à empresa com Boran. O pai de Boran chega a Istambul e fica sabendo que o filho foi baleado e que Sila está grávida.